Estimada comunidade de Ribeirão Preto, Wagner, Rodrigues e Tremura significam a possibilidade de termos na Prefeitura um governo comprometido com o povo trabalhador, comprometido com os nossos direitos sociais, com os direitos trabalhistas, com os programas desenvolvidos pelos governos Lula e Dilma. Governar para todos com competência, mas com um olhar especial para aqueles que mais precisam. A esquerda unida para mostrar que Ribeirão Preto merece o novo de novo. Por isso, vote 65. Vote Wagner Rodrigues.